Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao lançamento da edição de 2023 do circuito SESC de Artes. A Língua Zoom, esta transmissão também ocorre ao vivo pelo canal do SESC São Paulo no YouTube. Hoje teremos a participação da superintendente técnico social do SESC São Paulo, Rosana Paulo da Cunha, e da secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Maton. O circuito SESC de Artes acontecerá de 21 de outubro a 26 de novembro. Contará com cerca de 400 artistas e mais de 700 ações artísticas que ocorrerão em espaços públicos de 123 municípios paulistas. O circuito SESC de Artes é uma realização do SESC São Paulo, apoiado por prefeituras de municípios do Estado de São Paulo e de sindicatos do comércio, serviços e turismo locais. Destacamos a inscrição neste lançamento de prefeitos e prefeitas das cidades de Amalândia, Eldorado, Louveira, Mocota e Novo Horizonte, secretários e secretárias municipais, conselheiros do SESC e presidentes e representantes de sindicatos do comércio, serviços e turismo dos municípios de Adamantina, Andradina, Arastatuba, Arastoiaba da Serra, Assis, Bebedouro, Bom Jesus dos Perdões, Botucatu, Brotas, Caçapava, Campinas, Cruzeiro, Fernandópolis, Francisco Morato, Garça, Vararema, Ibirá, Itacoaquecetuba, Itariri, Ilha Comprida, Iguape, Itu, Itupeva, Jabuticabau, Jacareí, Jambeiro, Jaú, Primeira, Lins, Lucélia, Matão, Mogi das Cruzes, Mogi Iguaçu, Nungaguá, Monte Alto, Monteiro Lobato, Nazaré Paulista, Olímpia, Osvaldo Cruz, Ourinhos, Palmital, Paraíso, Penápolis, Pindamonhangaba, Presidente Epitácio, Iberão Preto, Salesópolis, Santa Isabel, Santos, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, Sertãozinho, Suzano, Taquaritinga e Votuporanga. Agradecemos a presença de todas e todos neste lançamento e também da imprensa, a quem oferecemos o chat para perguntas que serão respondidas e encaminhadas posteriormente pela nossa assessoria. Solicitamos que coloquem nomes, veículos e perguntas na mesma mensagem do chat para que possamos organizar e enviar as respostas. O chat também está aberto para envio de perguntas direcionadas às nossas convidadas. Pedimos que também sejam informados nome, cargo, instituições e cidades na mesma mensagem para que possamos organizar as respostas. Agora recebiremos um vídeo que apresenta a proposta do Circuito Sesc de Artes. Vamos ao vídeo. O Circuito Sesc de Artes chega à sua 13ª edição, ampliando espaços de convivência e promovendo a circulação das atividades artísticas em todo o estado de São Paulo. Eu já tinha participado, só que eu era bem pequena e faz muito tempo. A presença democrática nas praças, nos parques e nas áreas livres inspira o público e os artistas. Ele chega, ele movimenta, gera curiosidade e por ele ser nas praças, ele deixa assim o acesso muito simples. Quem está passando vai parando, quem mora nas redondezas vai chegando. Já tinha uma labarista fazendo uma coisa ali, já tinha um senhor dançando e não eram dos circuitos, são pessoas da cidade, mas quem vem dessa movimentação já se sentiram livres e pertencentes a esse espaço para também performar e brincar com quem estava chegando. Cidades que não contam com uma unidade do Sesc podem vivenciar um dia de apresentações e oficinas artísticas das mais variadas linguagens. Nossa, pra Salesópolis e outras cidades que recebem o Sesc, pra nós é de fundamental importância devido às nossas dificuldades em colocar muitas vezes eventos culturais à disposição. Eu acho que a energia, né? Contagiou todo mundo ali. Tinha criança, adulto, gente idosa, né? Eu acho que é o que mais prendeu ali e é uma coisa que foi acessível para todos, né? Que todos conseguiram interagir, se divertir. Tornar a arte mais acessível e democrática é um dos principais objetivos do circuito, que se tornou uma tradição nos municípios que já tem na memória as atrações dos anos anteriores. O Sesc já está vindo aqui, já é a quarta vez que ele vem para Tupã, desde 2009. Nós paramos dois anos por causa da pandemia, mas agora estamos retornando. E espero que o Sesc venha todos os anos com esse circuito para a nossa cidade, porque tudo que tem de bom, como artista, tudo ele consegue trazer para cá. E é uma oportunidade única que nós temos de ter o Sesc presente na nossa cidade. O Sesc, ele realmente traz de maneira ainda mais profissional, com cada vez mais atrações que realmente trazem o público para a praça. Mesmo com o frio forte que nós tivemos em Tupã, a população veio prestigiar, né? Porque sabe, quando a gente fala do Sesc, a gente fala em cultura de qualidade. Quando você põe o prefeito, a pessoa em situação de rua, a senhora de 80 anos e uma criança juntos, é quase utópico, assim, mas existe, é palpável ali. Naquele momento se torna realidade, por isso que eu sempre fico emocionada. É o país que a gente quer ver, o mundo que a gente quer ver. A edição 2023 do Circuito Sesc de Artes acontece de 21 de outubro a 26 de novembro, levando a arte em suas diversas formas para 123 cidades paulistas. Boa tarde, Rosane Marília. Neste momento, para dar as suas boas-vindas e nos falar sobre o Circuito Sesc de Artes, com a palavra a Superintendente Técnico Social do Sesc São Paulo, Rosana Paulo da Cunha. Rosana, o seu microfone está montado? Perdão. Agora sim. Obrigada, Danilo. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui, em nome do nosso diretor, Danilo Santos de Miranda, para falarmos dessa mais nova edição do Circuito Sesc de Artes. Saudo aqui a nossa secretária do Estado da Cultura, Indústria e Economia Criativa de São Paulo, grande amiga Marília Marton. Obrigada, Marília, por ter atendido o nosso chamado e poder falar um pouco mais sobre essa importante ação de circulação de ações artísticas no Estado. Saudo também todos os prefeitos aqui presentes, secretários municipais, superintendentes, gerentes e técnicos do Sesc São Paulo que estão nos acompanhando, participantes e também integrantes de todo esse fazer do Circuito Sesc de Artes. também salvo os participantes da imprensa que estão aqui, que nos acompanharão durante essa conversa. Com enorme prazer que constato aqui a presença dos nossos conselheiros do Sesc, o Agnaldo Rodrigues da Silva, de Ribeirão Preto, o Antônio Cozi Júnior, de Pindamã e Ogaba, o senhor Antônio Geraldo Janine, de Matão, o senhor José Roberto Pena, de Jaú, o senhor Omar Abdua Saf, da Baixada Santista e Vale do Ribeira, o Walter Lee Martinez, do Alto Tietê e também o senhor Sérgio Vanderlei da Silva, de Adamantina. Muito obrigada por todas as presenças de vocês e também por todo o apoio a todos esses eventos que perpassam todo o nosso interior e a Baixada. Bom, deste modo é importante dizer que, para nós, o Circuito Sesc de Artes é uma das mais importantes ações que realizamos no Sesc São Paulo, junto a todo o interior e Baixada Santista e Grande São Paulo, que procura levar, é claro, as ações artísticas no seu maior alcance e também causando um intercâmbio entre os artistas locais. Isso é de extrema importância para complementar toda a ação do Sesc, feito também nas suas unidades. Vou me permitir contar algumas questões, algumas reflexões aqui para vocês do porquê o Sesc realiza mais essa ação. Ao longo dessa história, o Sesc tem se dedicado a cumprir seu papel educativo nos inúmeros espaços em que atua. Essa atuação, por sua vez, obedece às características específicas de cada lugar e de cada contexto de trabalho. No caso das unidades distribuídas entre litoral, interior e capital, do Estado paulista, a ação institucional acontece segundo interações processuais com as diversas instâncias que compõem o território. Para ficarmos num exemplo longevo, citemos o Sesc Bertioga, cujas ações remontam o ano de 1948. De lá para cá, as inúmeras atividades realizadas naquele espaço têm procurado acompanhar as mudanças sociais do país, refletindo-se em diálogos permanentes que se dão através de inúmeras articulações que levem em conta não apenas as pessoas que compõem a localidade, mas a flora e fauna daquela paisagem. De forma semelhante, no caso dos espaços virtuais da internet, procuramos constituir lugares de aprendizagem. buscamos, assim, possibilitar que o convívio com a diferença, o contato com expressões artísticas e outras formas de pensamento enfatizem a diversidade. A ideia é que tais espaços se afirmem como veredas direcionadas à construção de sentido para as experiências individuais e coletivas, a partir de abordagens críticas. Um terceiro contexto da nossa atuação, em termos territoriais, acontece sobre a forma de eventos. Nesse caso, a realização de uma apresentação, de uma intervenção artística, altera por um período determinado as características de um determinado lugar. Como num passe de mágica, a praça se transforma em palco, a calçada torna-se galeria e a rua vira uma verdadeira passarela. Com essas mutações, torna-se possível ressignificar relações com esses espaços e com as pessoas que os compõem. Projeto exemplar nesse sentido é o Circuito Sesc de Artes, que já realizamos, estamos já na 13ª edição, desde 2008. Ele realiza uma extensa programação em municípios do interior, do litoral do estado, assim como da grande São Paulo. Essa proposta visa o encontro entre artistas e públicos. Extrapolando fronteiras geográficas e ensejando o intercâmbio de experiências. Estávamos falando, eu e a secretária agora há pouco, mais de 85% dessa programação que compõe o Circuito é de artistas do estado de São Paulo. Temos uma pequena parcela que são de artistas de outros estados, que também vêm para participar desse intercâmbio, mas é grande o sentido dessa articulação e desse intercâmbio dentro do próprio estado. Visamos, dessa maneira, é claro, reforçar todo esse trabalho de intercâmbio de experiências e também reforçar a presença institucional junto às comunidades, por meio do convívio plural, reafirmando o nosso compromisso com as pessoas trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, e a sociedade em geral. Isso só é possível em decorrência de parcerias que estabelecemos com a Secretaria Estadual de Cultura, com as prefeituras, com as secretarias municipais, com os sindicatos do comércio, serviços e turismo. A partir de um esforço mútuo e do alinhamento dos propósitos institucionais, uma construção que remonta à primeira edição, em 2008, o Circuito SESC de Artes tem alcançado um número cada vez maior de cidadãos e cidadãs. Esse incremento se reflete em metodologias cada vez mais qualificadas para o projeto, representando um aprendizado valioso para o SESC e o fortalecimento das articulações que estabelecemos com os órgãos públicos e da sociedade civil envolvidos na organização do circuito, aos quais agradecemos imensamente pela confiança e colaboração. Não é fácil procurarmos, fazermos essa busca das praças, verificarmos qual a melhor praça, qual o melhor fluxo dentro de cada cidade. Isso só é possível em razão dessas parcerias com as prefeituras locais, as quais, trabalhando em conjunto com os representantes das unidades que atuam nessas cidades permanentemente, procuram o melhor lugar, conversam, verificam quais as possibilidades, verificam, trabalham toda essa estrutura necessária para que também, não somente a estrutura seja adequada, mas para que a comunicação seja feita com o público de cada cidade, para que eles possam participar do circuito. Esse apoio, ele possibilita, neste ano, que o projeto compreenda mais de 120 municípios do estado de São Paulo. Nós começamos com um número bem menor que esse, Marília. Hoje já estamos com 123, então é um orgulho falarmos, né, de 123 cidades já nesse circuito agora. Estabelecendo, assim, um esforço orientado no sentido de propiciar a formação cidadã, né, por meio das artes, nesse caso. Esse aperfeiçoamento dos processos de trabalho, viabilizado por meio dessas parcerias institucionais, lança as bases para que futuramente possamos multiplicar o alcance desse trabalho, desse circuito, com programações dedicadas a gestores culturais, como sempre fazemos, junto ao nosso núcleo do Centro de Pesquisa e Formação, que existe aqui em São Paulo, com diversos cursos voltados para a área da gestão cultural, bem como a extensão do projeto para além do seu período usual. Então, as unidades também, todas, elas também promovem ações nessas cidades fora desse período do circuito. Isso é muito importante que a gente reforce aqui, porque esse atendimento, ele é contínuo, independentemente desse evento que acontece nesse período. Com a difusão desses conhecimentos, que no contexto do circuito SESC de Artes decorre dos espetáculos e atividades artísticas e socioeducativas, visamos a ampliação dos repertórios e experiências que possam multiplicar as vocações dos territórios. Vamos muito além do nosso público prioritário quando fazemos todas essas ações. Além dos trabalhadores de bens, serviços e turismo, também convidamos toda a comunidade a participar desse evento que acontece nas praças de forma gratuita e aberto a todos os públicos. Tendo em vista a potência das linguagens artísticas para expandir subjetividades por meio das vivências que aprofundam sensações, reflexões, narrativas, entre tantos elementos que nos constituem, a renovação desse projeto aponta para a continuidade de processos de aprendizado, que a cada ano se reforçam. Cabe a nós garantirmos que, ao serem reiteradas, essas possibilidades se dirigem ao panorama social, ou, em outras palavras, aos territórios, a seu horizonte, ao qual pretendemos tão amplo quanto as realidades nas quais o circuito SESC se dá. E é justamente com esse objetivo de democratização do acesso às artes, em especial, que nós trabalhamos, não só às artes, mas dentro do objetivo maior do SESC, da missão maior do SESC, que é levar bem-estar a todos os trabalhadores, bens, serviços e turismo, e suas famílias, e também as comunidades, que o SESC realiza, não somente essa ação, mas outras que busca, é claro, essa democratização da cultura e da educação. Pensando que esse acesso, ele tem que ser para todas as pessoas, de todas as faixas etárias. E, assim, nós convidamos, é claro, a todos os presentes aqui, a também estarem conosco, nas diversas cidades que participarão, e que estão mais próximas de vocês, e aos prefeitos, aos secretários, continuam aqui a nossa colaboração, e a certeza que estaremos juntos na 24ª edição, que deverá acontecer no próximo ano. Então, meu muito obrigada a todas as pessoas, e estamos aqui para responder qualquer questão a respeito na sequência. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosana. Após as palavras da senhora Rosana Paulo da Cunha, ouviremos agora a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marília Marton. Primeiro, eu quero agradecer a participação de todas as pessoas aqui nesta tarde, em especial ao SESC, que é um parceiro de longa data, não é de hoje. Danilo é um mestre, é um professor, é quem nos conduz, no seu olhar aí de quem tem uma visão ampla, perene, e que promove para nós, gestores culturais, nos diversos âmbitos, dentro de governo ou fora de governo, a possibilidade de olhar muito além. Eu fiquei aqui muito atenta às palavras da Rosana, a gente, quando fala de parceria, e fala das possibilidades que a gente tem no Estado, que tem 645 municípios, não é fácil chegar em todos eles, a gente sabe desses desafios, e a gente, e claro, obviamente o governo, e assim como o SESC, nem sempre tem todos os recursos para estar o tempo todo em todos os lugares. Então, eu acho que nessa conjunto em que a gente tem o governo do Estado em parceria com o SESC, desenvolvendo atividades, que a gente possa chegar em todos os lugares, proporcionando às pessoas, exatamente como a Rosana disse, independentemente de idade, independentemente de território, independentemente de qualquer coisa, que elas tenham esta possibilidade de terem este encontro com a cultura, acho que para nós aqui já é um sucesso absoluto. Falar em circulação, em circuito, em como fazer também com que os artistas possam transitar e ampliar essa possibilidade de encontro com diferentes tipos de público, é óbvio que é uma riqueza enorme sobre o aspecto da própria construção do artista. Para nós, quando a gente olha uma política pública de Estado, foi dito aqui sobre repertório, acho que isso é fundamental para nós, sobre o desenvolvimento humano das pessoas que têm o contato e a possibilidade de se encontrar com a cultura e nesses aspectos a gente amplia as possibilidades de senso crítico, de poder saber coisas e conhecerem coisas que eventualmente jamais poderiam ter contato. A gente também precisa lembrar que óbvio que as redes sociais e tudo isso, olha o que possibilita a gente estar aqui hoje falando com todos os cantos ao mesmo tempo, recebendo perguntas e trocando ideias, contudo, isto não substitui o encontro do artista no palco com o público, então esse encontro mágico da arte, de tocar a arte entre as pessoas, isso não pode jamais ser substituído, então poder possibilitar que a gente tenha essa circulação, é claro que uma ativação de cidade, quando a gente chega, ocupa uma praça, tem aí todo um desenvolvimento econômico que vai muito além daquilo que a cultura por si só faz, mas é o bar da cidade, é o pipoqueiro da cidade, é a feirinha que se agrega, né, Rosana, que vai lá, põe ali do lado o seu artesanato, então, esta possibilidade da gente construir muito mais do que está aquilo acontecendo no palco, mas como a gente tem aí uma reverberação tão ampla e grande naquilo tudo que a gente pode levar para as pessoas. A gente tem uma coisa no Sesc, aqui é um, é extremamente importante a gente poder reconhecer como o Sesc que é um lugar que desponta expoentes, né, vocês descobrem talentos, vocês estão nessa possibilidade para que outras pessoas que eventualmente estão no anonimato possam entrar no circuito, e aí, mais do que o circuito, mas no circuito daquilo que a gente coloca de fato em pé no palco e dá luz a essas pessoas, então, eu acho que um programa que está falando de 700 atrações em 123 cidades, mais de 80% sendo paulistas, isso é muito importante para nós, a gente vem aí desde o primeiro dia em que eu sentei aqui na secretaria num amplo diálogo com todos os municípios, tentando estar mais perto para poder também entender como que a gente pode participar dessa troca e ter o Sesc parceiro, cumprindo essa missão importante que o Sesc tem, poucas pessoas conhecem, a gente precisa falar mais do Sesc, e acho que já estamos aqui com 123 municípios, que a gente passa para 250, que a gente chega a 700, a todos os municípios, aos 5.200, que são no Brasil inteiro, que a gente possa mostrar tudo isso que o Sesc faz pela cultura do nosso país, e a gente aqui nem fala daquilo que a Rosana não gosta muito do que eu falo, que é o extrapolar país, mas que o Sesc também faz, e faz com muita maestria, então, obviamente, a política pública de cultura, ela não é monopólio do Estado, ela é um monopólio das pessoas que estão interessadas em fazerem política pública da cultura, e nesses aspectos o Sesc é, de fato, um grande, importante, e, obviamente, necessário parceiro para que a gente possa estar em todos os lugares, então eu aqui me sinto honrada de estar neste momento falando sobre o programa de circulação e podendo discutir com vocês como a gente pode juntos, hoje, 123, como diz a Rosana, mas amanhã 200, daqui a pouco 230, e quiçá, né, a gente consiga aí, pode ser que nos 645 seja demais, mas quem sabe 300, né, acho que é uma meta aí comigo, se Deus quiser, daqui mais 3 anos, já 3 e 3 meses, a gente passa o tempo passar muito rápido, né, 3 anos e 3 meses aí que a gente tem pela frente, quem sabe, a meta não é essa, né, a gente poder chegar aqui no último ano e falar, chegamos a 300 municípios, isso é uma parceria importante de um repertório que tem uma curadoria incrível de uma equipe maravilhosa que é do Sesc, e aqui já agradecer todos os parceiros, né, em nome do Danilo, a Rosana aqui o representando, mas como é lindo a gente poder chegar nos lugares e encontrar esses batalhadores do Sesc espalhados aí pelo nosso Estado, então, aqui a gente tem hoje uma palavra de confraternização, de conexão, de parceria, eu acho que são essas palavras que dizem muito sobre o que a gente vai fazer daqui para frente, a gente já fez bastante, as pessoas não sabem, Rosana, quantas peripécias a gente já fez, mas a gente ainda vai fazer muito mais agora daqui para frente. Então, eu agradeço, viu, Danilo, eu não falei agradeço, porque eu sei que a gente continua aqui. Muito obrigado, secretária Marília Marton, por suas palavras. Aproveitamos este momento para formular perguntas às convidadas e, posteriormente, a depender do tempo disponível, leremos perguntas encaminhadas ao chat pelos participantes presentes. A primeira pergunta vai para a Rosana. Rosana, assim como a ação de hoje dialoga com os gestores culturais, parceiros, parceiras, municípios e sindicatos, há uma perspectiva de outras atividades nessa linha? Danilo, sim, há uma perspectiva constante, eu acho que sim, nós temos conversado não somente em nível estadual, também com Marília, com a Secretaria de Cultura, mas também com a Secretaria Municipal para diversas parcerias ligadas a diversas instâncias, não só da cultura, mas da educação, saúde, outras áreas também, que juntas, acho que cuidam e formam a noção de bem-estar para todas essas pessoas que nós nos referimos, mas, independentemente das parcerias, nós temos também, dentro do circuito SESC, uma grande preocupação em realizarmos ações que possam também fornecer mais conhecimentos também aos gestores municipais para que eles pensem, eu acho que quando a gente fala de irmos para as praças, nós estamos falando, de fato, sobre como nós, acho que todos nós, possamos dar acesso a essas pessoas que muitas vezes não têm acesso nas suas cidades ou ainda pela falta de equipamentos, ainda, né, Marília, nós dizemos isso, porque eu acho que é um trabalho que vai sendo formado e formatado pelos diversos dirigentes, né, o aumento de equipamentos, o aumento de oportunidades, e pensarmos também que estimular o pertencimento à sua cidade, o pertencimento aos espaços públicos, é uma maneira de estabelecer uma corresponsabilidade entre os moradores e os seus gestores, né, é uma forma também de pensarmos as formas de elaborarmos a cultura e darmos visibilidade a essa cultura, aos intercâmbios artísticos, né, é, de uma certa maneira, uma responsabilidade de todos, é um trabalho, acho que estamos com o microfone aberto, mas ok, então, é uma maneira de darmos não somente visibilidade, né, mas estimularmos a participação, mas também acho que mostrarmos que é possível fazermos mais, fazermos mais juntos com todas as instituições em nível de governo, mas as instituições privadas também, como o SESC, através dessas parcerias, através das prefeituras, através dos sindicatos, do comércio também locais, que também, é claro, o nosso patronato no SESC, SENAC, também tem muito interesse em que isso aconteça, e colaboram também todos os dias para que ocorram essas parcerias, então, sim, o SESC como um todo, além de fazer isso, nós temos também o trabalho desenvolvido no Centro de Pesquisa e Formação aqui em São Paulo, onde são desenvolvidos os cursos de gestão, cursos mais longos, em torno de, mais ou menos, 500 horas, cursos mais curtos, também, mas voltados para diversos fazeres da gestão cultural. Então, acho que, como um todo, o nosso empenho é passar toda a nossa expertise dessa instituição que tem mais de 75 anos e que pode, sim, colaborar para que a gestão pública também estabeleça outras conexões com a cultura, com a saúde, com o bem-estar, com todos os âmbitos que compõem, todos os programas que compõem o fazer do SESC, voltados para alimentação, voltados para as questões relacionadas às atividades físicas esportivas, para todas as áreas, em especial, nesse caso, agora, quando falamos do circuito SESC de artes, para todas as linguagens artísticas que desenvolvemos nas nossas unidades. Obrigada, Rosana. Nesse contexto, Marília, poderia nos falar, por favor, sobre como você avalia parcerias com instituições culturais para a realização de projetos como o circuito SESC de artes? Eu acho que a Rosana falou uma coisa muito importante, a gente, quando fala das pessoas, a gente tem que pensar nelas de uma forma holística, as pessoas, elas não são fracionadas, e quando a gente tem esse olhar para a cultura, a gente sempre tem que pensar nesse tripé mesmo, que a gente tem a questão da formação, então, a gente tem fazedores de cultura espalhados no Estado inteiro, e como a gente pode colaborar para que eles tenham esse potencial e desenvolvam os seus potenciais para que possam ter autonomia e desenvolver a sua carreira nas diversas linguagens e da forma que ele quiser, porque tem pessoas que querem ser mais tímidas mesmo, eu quero ter o meu artesanato, fazer a minha coisa da forma ainda mais embrionária possível, eu quero, de fato, colocar isso para o mundo, então, assim, acho que isso é uma coisa importante que a gente vê na parceria com o CERF, que é essa preocupação da formação, isso é muito importante para nós, acho que aí depois você tem essa questão da difusão, que fala muito sobre essa questão do circuito, que a gente fazer esse trânsito dos artistas, poder proporcionar que eles toquem em palcos diferentes, tenham essas vivências, possam se desenvolver na prática, de forma transversal, e, obviamente, por fim, como que o governo, e aí é muito mais a pasta do governo mesmo, como que a gente faz para fomentar tudo isso, e, obviamente, o SESC é um bom parceiro, mas é um guarda-chuva muito do Estado, não do Estado de São Paulo, mas do Estado, do público, muito do público. Quando a gente fala nesses aspectos, e aí, Danilo, é importante a gente lembrar que o Estado de São Paulo, há 20 anos atrás, optou realmente por trabalhar a cultura de forma com parcerias, mesmo nos equipamentos do Estado de São Paulo, a Secretaria da Cultura, ela faz as atividades através de parceria com as organizações sociais. Então, para nós, estarmos aqui hoje, não há nenhum problema, porque, para nós, aqui no governo, a gente entende que a cultura, ela não é um espaço único do Estado, ela é para ser feita sobre muitas mãos, porque não há uma cultura certa ou errada, não há um modo certo ou errado de olhar, ela é muito trágil, para que a gente possa tratar a cultura na sua amplitude máxima, e aqui, máxima, é impossível chegar, mas, no máximo que a gente consegue enxergar, a gente precisa dos parceiros, a gente não consegue fazer isso sozinho, é impossível. Então, assim, para nós, a gente está aqui hoje, entendendo que essa parceria de poder chegar, e fico muito feliz que os gestores municipais, os prefeitos, abraçem isso, para entender que, de fato, não é um lugar que a gente faz sozinho, não acontece sozinho, e se a gente tivesse esse olhar para outras linguagens, para além da cultura, pode ser que a gente estivesse, inclusive, numa outra posição aqui, se a gente pudesse olhar a parceria com a educação de uma forma mais diversa, se a gente pudesse olhar a parceria com o esporte de uma forma mais transversal, pode ser que hoje a gente está num estado que tem o privilégio de ter uma cultura muito desenvolvida, longe de dizer e nunca chegaremos a tudo, porque as linguagens, elas nascem todos os dias, elas criam e se recriam, se ressignificam o tempo todo, e é para ser assim mesmo, que cultura é isso, mas a gente estaria muito aquém se não fossem os parceiros, muito, a gente não entregaria, e assim, eu acho que a gente não entregaria nem meia fração do que a gente entrega hoje no estado de São Paulo e nem na posição que a gente está hoje, se não fossem os parceiros. Eu já tive no passado, não tão longe, porque eu nem tenho idade para ser tão longe assim, uma parceria incrível de internacionalização com o SESC. A gente levava meninos, enfim, uma perda terrível para nós, acho que eu, como a Rosana, sentimos muito a falta do Ismael, um projeto de desenvolvimento de corpo que a gente ia para a Viena, não era para passeio, esses meninos faziam uma imersão ali, era uma transformação, a gente brinca, ia tudo casulo, voltava tudo borboleta, porque eu brincava, Ismael, não pode em 60 dias, como que você faz isso? É muita entrega, porque a cultura é muita entrega, então eu acho que quando a gente fala de circular, a gente fala de fomentar e a gente fala de formar e esses três pés, né, embalados aí pelo que a gente chama de patrimônio, porque a gente é um patrimônio, material e material diverso em todo o espectro que a gente tem da cultura, mas no tripé, se a gente embala isso dentro daquilo que a gente tem de cultura viva e diversa pelo nosso Estado, eu acho que a gente pode dizer que realmente a gente ainda enxerga muito pouco, mas a gente enxerga muito mais porque a gente pode ter os parceiros como o SESC e outras organizações tão importantes e fundamentais, então não há cultura e se hoje a gente está num lugar privilegiado, muito aquém de onde a gente quer chegar, tá Danilo, não estou aqui dizendo que a gente está 100%, isso é uma cobrança diária aqui da Secretaria e que eu cobro de todos os gestores todos os dias e pode ser que a gente nunca chegue porque ela anda muito mais rápido do que a gente consegue dar conta, mas se hoje a gente está num lugar muito melhor, sem dúvida nenhuma é por conta dos nossos parceiros. Muito obrigado, Marília, parece que chegou um comentário aqui no chat que eu gostaria de ler, um comentário enviado por Emílio Penariol, não seria uma pergunta, mas trazer um relato de como essas políticas públicas que são ao Circuito Sesc de Artes trazem um rumo na cultura dos municípios. Um exemplo, o meu município com um pouco mais de 6 mil habitantes, ter acesso a tão rica e diversa programação cultural fez com que despertasse o interesse da população em todas as ações que ocorrem no município em relação à cultura. Destacar muito como e tão significativo essas ações nas cidades a qual o circuito percorre. Muito obrigado, Emílio, por seu comentário, enfim, é uma coisa que deixa todos nós muito satisfeitos. Eu acho, Danilo, que é legal o comentário do Emílio sobre o aspecto do que a Rosana falou. Quando a gente chega na cidade, a gente chega com uma ação, tem começo, meio e fim, vai ficar lá três dias, mas quando a cidade se apropria dessa ação e percebe como a ocupação da cidade faz com que as pessoas comecem a conviver nessa comunidade de pertencimento, nossa, é tão incrível isso, transforma tanto o ambiente social da cidade que os problemas graves de saúde, de segurança, eles vão se dissipando, porque a comunidade passa a entender a cidade como um ambiente de vida. Então, feiras literárias que acabam ocupando a sala da casa de uma senhora, a padaria que vira o lugar do canto e sarau, e aí as pessoas transitando naquilo e realmente se empoderando e se apropriando daquilo que é delas, porque a cidade é nossa. É isso aí. Chegou mais uma pergunta aqui, na verdade duas, enviadas pelo Alex Dias. Rosana, poderíamos falar mais sobre o subtítulo slogan do circuito, arte na rua para todas as pessoas? E, Marília, poderia comentar sobre o planejamento da Secretaria da Cultura, Economia e Ilustria Criativas relacionado à difusão das ações artísticas pelo Estado de São Paulo? Sim, obrigado, Danilo, obrigado, Alex, pela pergunta. Sim, o circuito, ele nasceu já com esse slogan já inserido na sua missão, arte na rua para todas as pessoas. Pensando, é claro, que todo o trabalho de diversidade que o SESC faz, não somente voltado para essa ação, mas voltado para todas as ações que nós realizamos, ele tem a diversidade como um dos principais valores, além da democratização, da assistibilidade, então são valores que eles perpassam todas as ações que o SESC faz em todos os programas. Mas é muito importante que quando a gente fala, né, sobre levar uma ação para uma praça pública, nós queremos que todas as pessoas cheguem, que todas as faixas etárias, que a criança venha, que a criança volte para casa correndo para buscar o pai, a mãe, que traga a avó junto, né, que os amigos chamem os outros amigos. Então, essa programação, ela é construída de modo a dar vazão para diversos interesses, né, e as diversas faixas etárias. E é claro que aqui a gente tem que falar da diversidade também pensando que, como Marília diz, as pessoas são diferentes, têm diversos desejos. e as pessoas são diferentes porque cada um vem do seu espaço, cada um vem da sua origem, e quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre a grande diversidade que forma, né, o nosso país. Então, todo o trabalho de cultura, ele tem que ser pensado muito claramente para todos os corpos, para todos os gêneros, para as diferenças de raça, para os estilos artísticos diferenciados, para as linguagens artísticas diferenciadas, para todas as possibilidades que possam sensibilizar essas pessoas e que possam dialogar de alguma maneira, que a arte chegue para eles, dialogue de alguma maneira, de modo que a gente possa dar continuidade a essa formação com várias outras ações que vão chegar a essas cidades, aos poucos, como eu disse, o circuito, ele não é um evento fechado e único aqui, ele acontece, sim, agora, nesse modelo que leva durante dois dias, aos sábados e domingos, ações para essas praças durante tarde e noite, nas mais diversas linguagens artísticas, como artes e tecnologia, como música, dança, cinema, teatro, circo, literatura, ações de literatura, importância da leitura, então nós procuramos levar para essas praças diversas ações que estimulem o contato, a sensibilização e possivelmente futuros interesses, e aí é muito importante a parceria, não é, Marília, porque, é claro, como nós sabemos que todos os secretários de cultura aqui presentes, eles devem ficar pensando, imaginando, como, com todo o seu orçamento, com as possibilidades de cada prefeitura, organizar ações, dar continuidade a essas ações nas suas cidades, e, nesse momento, o SESC também estará presente, sempre que possível, também estaremos presentes com as ações que também serão previstas por essas prefeituras, por essas secretarias, para que possamos dar continuidade a essa formação, né, a cultura, ela é dinâmica, ela tem que acontecer diariamente, e nós estamos num momento muito importante, onde podemos dizer que, pós-pandemia, a fase mais crítica de toda a pandemia que nós tivemos, onde fomos obrigados a estarmos somente nesse mundo online, agora nós podemos festejar o presencial, nós podemos festejar o encontro, e a cultura, ela acontece nesse encontro, né, em especial, ela acontece quando encontramos o outro, quando podemos fazer essa troca e esse intercâmbio com o outro. Então, fico o convite para as praças e esse entendimento que a arte para todos, a arte na rua para todas as pessoas, é, de fato, o grande mote que nos move, né, para todo esse trabalho do Circuito SESC de Artes. Obrigada. Obrigado, Rosana. Marília, gostaria de responder. eu acho que, assim, para responder o Alex, que eu tenho conversado e combinado muito com os secretários, gestores municipais, e eu brinco, é, mais do que ter um, uma pessoa que na prefeitura fala, ah, eu sou secretário municipal, eu pedia que os prefeitos pelo menos indicassem uma pessoa que fosse um interlocutor com a secretaria, porque eventualmente a cidade é tão pequena que ela não tem nem a secretaria de cultura ali constituída. Eu falei que agora nem isso eu vou brigar, o que eu quero apenas é ter com quem falar, porque o importante é a gente poder se conectar com alguma pessoa em todas as cidades, nas 645 cidades do estado de São Paulo. E eu acho que a gente tem, por exemplo, essa oferta do Sesc, outras ofertas que o Sesc tem, a gente tem outras ofertas de outros parceiros que acabam fazendo, e a gente tem aquilo que o estado de São Paulo oferece através da Amigos da Arte, que é a nossa organização social de difusão. Esse ano a gente abriu as inscrições para que os municípios encaminhassem os seus projetos de festivais, de arte urbana, de pequenos atendimentos, tudo. Eles tinham que mandar tudo isso e a gente, obviamente, conforme o orçamento, ia atendendo. De outro lado, na outra ponta, a gente tem as inscrições dos artistas, então todos os artistas poderiam também se inscrever, estão se inscrevendo, está tudo aberto, não fechou, continua tudo aberto. A única coisa é que até o dia 30 de outubro são os atendimentos que a Secretaria vai fazer ainda esse ano e depois do dia 30 de outubro é aqueles que a gente vai fazer o ano que vem. Aí, Alex, você pergunta como que a gente planeja isso? É muito difícil para o Estado ficar dizendo para os municípios o que eles fazem. Cada município tem uma realidade muito particular, seja o tamanho, seja o tamanho da praça, seja a própria vocação do município, tantas outras coisas. Tem município que tem festas tradicionais vinculadas a produções, tem município que é vinculado a uma história de um artista, Monteiro Lobato, por exemplo, tem lá. Então, essas particularidades precisam também ser respeitadas pelo Estado. Quando os municípios eles entram pedindo solicitações para a gente atender, duas observações a gente fez. Por favor, vejam eventos espalhados, porque senão é assim também. Todo mundo faz a mesma festa na mesma época, no mesmo final de semana. as pessoas que transitam, e a gente sabe que o morador do interior de São Paulo tem uma característica de se tem festa, eu vou na festa. Pode ser na cidade do lado, eu vou na festa da cidade do lado. Então, se a gente tem isso de uma certa forma espalhada no tempo, essa vivência que a Rosana falou de estar sempre com a cultura na sua agenda, a gente também cria o hábito da frequência na cultura, porque isso também um pouco a pandemia nos tirou, a gente parou de frequentar coisas, a gente está retomando as salas de teatro, a gente está retomando, tem salas de cinema que ainda não voltaram a funcionar. Isso para nós é desesperador, porque apesar das pessoas irem no lugar ter dez salas, não são as dez salas que estão funcionando. Então, cinco salas, quatro salas, isso é muito ruim. A gente vê o teatro aberto, mas sessões foram diminuídas para que pudesse lotar a sessão. Então, assim, a gente precisa voltar a criar o hábito de consumo da cultura. Então, quando a gente tem um planejamento no ano em que você tem as atividades fracionadas durante o ano de forma descentralizadas, os municípios acabam frequentando esses lugares. E isso é muito importante para nós, fazer com que o município, os moradores de um município também conheçam outro, outro conheçam outro, e assim, de uma certa forma a gente cria esse circuito que vai além da cidade. Então, a secretaria, e eu já disse à Rosana que eu quero roubar alguns cursos dela, não tenho vergonha de falar, brinco lá com as meninas da escola do Sesc, tem coisas maravilhosas que o Sesc faz, coisas direcionadas para os gestores municipais, eu já vi um curso, inclusive, que eu até brinquei, que eu não tenho mais tempo de fazer, mas aqui eu fico lá bizoiando, que a gente fala no interior, fico lá bizoiando para ver se eu aprendo um pouco mais, que a gente também possa fazer isso. Óbvio que a gente tem esses cursos voltados para os gestores municipais, a gente tem curso para a produção cultural, isso também é fundamental, porque a gente sabe que tem municípios que usam o mesmo produtor cultural, então que possa olhar de fato dessa forma regional. Então, qual é o nosso planejamento aqui, Alex? a gente tem olhado para as cidades de uma forma mais regional, não é aquela macro região do Estado que também não olha nada, 70 cidades, 70 cidades, uma cidade tem tanta distância da outra que não diz nada, mas a gente construiu aqui na Secretaria 43 micro regiões, e a partir dessas 43 micro regiões que tem aí em torno de 20, 23 cidades, é como a gente constrói um olhar de ter pelo menos todo final de semana uma ação cultural nesse lugar, e a gente poder de fato ter isso, esse trânsito e esse olhar de consumo da cultura, e aqui eu não estou falando a palavra consumo antes que me interpretem mal, de consumir cultura financeiramente, de consumir, de usufruir, da gente ter a cultura dentro aí, que nem come pizza, toda sexta come pizza, quem, André, um dia a gente consiga extrair, né, Rosana? Ah, toda sexta é cinema, toda quinta é teatro, todo sábado é passeio infantil, e todo domingo é piquenique na biblioteca, seria incrível se a gente conseguisse criar esse consumo da cultura nesse lugar, a gente ficaria muito feliz, e acho que tem uma coisa importante que aproveitando que tem tantos sugestores municipais, eu sou muito repetitiva, mas eu acho que repetindo a gente consegue, a literatura precisa de um olhar muito, mas muito, assim, quase que aficionado, a gente precisa lembrar que o ler é a base de tudo isso, não tem repertório, não tem senso crítico, não tem roteiro, não tem nada se a gente não tiver uma literatura o tempo todo sendo olhada por todos nós, essa é uma responsabilidade do Estado, mas é a responsabilidade dos nossos parceiros, e é a responsabilidade dos nossos gestores e é a responsabilidade do fazedor de cultura, a gente precisa de todo mundo unido para voltar por essas crianças para lerem tudo, sem preconceito também, todas as narrativas, está tudo bem, mas a leitura precisa voltar a ser um, ter um, assim, um lugar importante na nossa agenda. Muito bem, temos mais um comentário aqui, uma pergunta, no seguinte comentário, Marília e Rosana, lado a lado, representam grande expectativa para se ampliar cada vez mais as parcerias tão importantes para o desenvolvimento e expansão da cultura nos municípios. Nós, na Satuba, já experimentamos caminhar juntas e o resultado é sempre muito surpreendente. E temos uma pergunta aqui, devo enencar os momentos da Amigos da Arte, a uma outra política pública forte e assertiva da Secretaria de Cultura do Estado. Tem chegado muito em nossos municípios. Parabéns, secretária Marília, como já te disse pessoalmente, os diálogos da Secretaria com os municípios e gestores, principalmente no interior, tem chegado e tem dado bons frutos. Marília, programas como esse de fomento terão uma força maior também para o próximo ano? Presnet, acho que foi digitado errado, tanto na Amigos da ZAPS como, exemplo, nos frutos editais de 2024? É, a Secretaria tem, amigo, tem a parceria com a Organização Social, claro, a gente, tanto que não fecha mais, não existe mais período de inscrição, né, porque uma coisa que foi feita, eu confesso a vocês que, apesar de ter estado aqui no passado, não lembro de ter sido assim, de que era aberta a inscrição para os municípios e depois fechou a inscrição. A inscrição é aberta o tempo todo, porque também não dá, porque às vezes o município está na correria do dia a dia, eu sei, porque eu também estou aqui todo dia na correria. E aí a gente ter muito mais, na verdade, a gente, o ano que vem, quer tentar fechar os 645 municípios, pelo menos com o atendimento da APA, né, eu vou agora, não tenho dinheiro, o dinheiro que está indo para o nosso orçamento oficial, é o dinheiro muito parecido com o que está esse ano, mas a gente aí, semana que vem, vai fazer uma rodada na Assembleia Legislativa passando o chapéu, tá, então, eu até brinco aqui, a cultura não tem partido, não tem nada, tanto que ontem encontrei o Paulo Fiorillo e brinquei com ele, ó, deputado, sendo da oposição ou não, cultura não tem isso, cultura é para todo mundo e a gente precisa do dinheiro de todo mundo, e aí ele brincou, falou, vou pôr dinheiro lá na cultura, então, se cada deputado pôr um pouquinho, a gente vai fazer muito mais, mas a ideia é, o ano que vem, o Estado de São Paulo, isso foi uma coisa que, desde todos os gestores, no primeiro dia, falaram para mim que não tinham acesso, que não, não pode não ter acesso, tem que ter acesso a tudo da secretaria e também não posso ouvir, viu, Rosana, ouvi muito assim, nunca fui atendido pelo Estado, isso é uma vergonha, não pode um município do Estado nunca ter sido atendido pelo Estado, então, eu falei que a meta, eu, a Rosana, estou puxando para os 300 municípios, mas eu, aqui internamente, preciso estar nos 645. Sobre o PROAC, editais, e aí é um chamado, já, inclusive, aproveito aqui o, aqui a, a plateia, a grande plateia, para dizer que, a gente, além do PROAC editais, vai ter a LAB 2, que vai chegar aqui no Estado de São Paulo, um valor razoável, é, eu pensar só o editar, o PROAC editais, separado da LAB, também não é uma coisa muito inteligente, de novo, dinheiro para fazer a cultura virar, não tem cor, não tem raça, não tem partido, não tem nada, é para todas as pessoas, então, o que eu combinei aqui, inclusive, é com a turma, nós vamos tratar o Estado de São Paulo, a questão do fomento do Estado de São Paulo, sobre o aspecto dos 400 milhões de reais, que a gente terá para, entre PROAC editais e LAB, como que nós vamos fazer, o fomento no Estado de São Paulo, e aí, é assim, já que eu tive uma pergunta sobre planejamento, é, aonde estamos, e aonde queremos chegar, a gente precisa tratar a cultura, é, sempre com um olhar, menos imediatista, a gente precisa olhar a cultura, porque ela é uma construção, e a base sólida da cultura, ela só é feita, se ela for feita por todos nós, então, muito mais, muito menos pressa, de fazer uma divisão de recurso, eu estou muito preocupada, de, o que é que nós vamos fazer, com esse dinheirama todo, porque em tese, não estou falando do PROAC editais, porque o PROAC editais, já está constituído aqui, no Estado de São Paulo, mas os 300 milhões, que chega do governo federal, ele tem aí, a princípio, só cinco anos, se ele tem cinco anos, aonde nós estamos hoje, e aonde nós queremos chegar, aqui cinco anos, e construir uma política sólida, de fomento para vocês, para os fazedores, e que, de fato, qual é o público-alvo, que a gente tem no final, o que é a democratização, da cultura, a cultura democratizar a cultura, o que é isto, e eu acho que a gente tem que começar, essa discussão, discutindo exatamente isso, o que é democratizar a cultura, a Rosana falou aqui, uma coisa que, para o SESC, nesse projeto, a democratização da cultura, é chegar numa praça, e ter uma programação, para criança, para idoso, para o tio, para a tia, para quem gosta, para quem não gosta, porque também, só sabe que não gosta se ver, porque também, não dá para falar, eu não gosto de circo, mas você já foi no circo? Não, nunca fui no circo, então, não pode falar que não gosta, tem que ter encontro, para poder dizer, que eu não gosto ou gosto de uma coisa, eu preciso encontrar, é a política da diversidade, é a política que entende todos os corpos, é a política que, então, neste amplo espectro, que a gente tem da nossa cultura, como é que eu chego em todas as pessoas? porque este recurso, é para atender, a todas as pessoas, então, quando a gente está falando do planejamento, e como a gente olha para isso, num território, de 645 municípios, 70 milhões de habitantes, e agora vai sair, um pouquinho mais, a gente está aí, tentando atingir, o máximo de pessoas possíveis, em municípios que chegam a ter, mil pessoas, e numa capital que tem 12 milhões, como é que a gente atende tudo isso? Como é que a gente atende esse lugar, que é tão diverso, e que tem tantas necessidades diferentes, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande para nós aqui, e claro, eu não tenho, e eu quero dizer já desde o começo, eu não detenho a verdade, viu, Rosana, e é por isso que os parceiros também, nessa discussão, são fundamentais para nós, porque, obviamente, a gente nunca vai agradar a todos, né, a gente sempre também não tem essa, essa, essa pretensão aqui, né, nem Jesus Cristo que dirá eu, então, por sinal, muito longe dele, né, então, como é que a gente vai atingir tudo isso, ouvindo todos, e tentando atender e chegar em todas essas pessoas, dos cantões aí, fundões, e tantas coisas, a gente vê aqui, programas que, de pessoas que vão fazer cultura em assentamentos, que estão quilômetros da cidade, então, é sobre isso, né, que eu acho que a gente precisa discutir sobre a lei do fomento, mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente aqui quer fazer o melhor, nos meus três anos e três meses, se assim me permitirem. Muito bem, obrigado, Marília, eu gostaria de lembrar que a interação se deu por meio das perguntas do Zoom, de gestores e jornalistas inscritos, mas que as manifestações do YouTube serão encaminhadas para as gestoras, aproveitar também e pedir para que a Rosana faça suas considerações finais. Bom, obrigada, Danilo, quero agradecer a todos os presentes, a todas as pessoas presentes aqui, por ouvirem sobre o circuito, sobre, também, é claro, sobre colaborarem com o circuito nas diversas cidades, a todos os prefeitos, secretários, os conselheiros do SESC aqui presentes, a todos os presidentes dos sindicatos, a todos os colegas do SESC, a toda a equipe da Marília, Marília em especial, o nosso agradecimento em nome do nosso diretor, Danilo Santos de Miranda, e falar que eu acho que, realmente, a cultura, ela se faz por meio de parcerias e escutas, né, e é muito importante que nós estejamos, acho que próximos e próximos de todos aqueles que fazem cultura. Eu acho que temos que, é claro, estabelecer essas escutas para que nós consigamos trabalhar, acho que, todas as ações possíveis, não só pela área privada, mas pela área pública, também participando e dando espaço para essas escutas, junto a todos os artistas que estão, não somente aqui no circuito, mas em todas as ações que nós realizamos. Acho que a prefeitura, o Estado, cada um na sua, vamos dizer assim, dentro das suas responsabilidades, dentro das suas ações, o seu escopo, né, de ações, mas o SESC, em especial, fica aqui esse nosso compromisso, de estabelecer essas escutas, esses intercâmbios, e cada vez mais, acho que pensarmos em projetos como esse, que atinjam um grande número de cidades, né, no Estado de São Paulo, uma vez que não temos unidades em todas as cidades, é claro, isso seria impossível nesse momento, mas temos sim um trabalho que alcança muitos municípios, né, e ok, Maria, desafio feito, desafio aceito, vamos para 300, mas nós vamos precisar de todas, de todo o apoio, né, não só dos prefeitos que aqui estão para continuar, de todas as cidades que estão aqui para continuarmos com esse esforço, mas também da própria secretaria, né, Marília, para que também possamos chegar a todas essas outras cidades, e sim, vamos lá, vamos chegar nesses 300, é a nossa meta, nós temos que manter a qualidade, isso é muito importante, né, a quantidade, ela é muito importante, mas mantermos essa qualidade, né, essa entrega de todas essas ações artísticas para todos esses públicos que nós nos referimos aqui, ela é a grande meta, né, estabelecermos essa troca, esse encontro entre todas as pessoas, com os artistas, artistas de outras cidades, com os artistas da cidade, como nós falamos aqui, mais de 85% das 700 ações que vão percorrer as 123 cidades são de artistas do estado de São Paulo, isso é importante a gente frisar, porque é uma circulação que tem esse objetivo, estabelecer esse intercâmbio, e também fazer com que as pessoas tenham acesso, né, eu acho que essa é a grande questão, são valores que perpassam, volto a dizer, todas as ações do SESC, que é a democratização, a acessibilidade, né, e a diversidade, eu acho que a gente tem que ficar com foco nisso, para que consigamos cada vez mais ações responsáveis, e ações que possibilitem a sustentabilidade no fazer cultura, né, estamos aqui, eu acho que nessa parceria, e todas as outras parcerias estão abertas, para que consigamos, sim, realizar outras ações, então, quero desejar um excelente circuito SESC de Artes, que começa agora no dia 21 de outubro, e vai até o dia 26 de novembro, aos sábados e domingos, então, para mais informações, vocês podem acessar o site também do circuito SESC de Artes, que a partir de agora já fica no ar, e vamos nos encontrar em diversas praças por aí nesse período. Então, meu, muito obrigada, e reforçar novamente o agradecimento aqui à Marília Marton e essa disponibilidade da Secretaria Estadual estar sempre conosco e participar hoje aqui dessa maneira tão, né, disponível, vamos dizer assim, para o trabalho com a instituição. Muito obrigada, Marília, muito obrigada a todas as pessoas. Obrigada. Obrigado, Rosana. Marília, por favor, suas considerações finais. Danilo, eu quero agradecer muito à Rosana, que a Rosana é uma parceiraça nossa, a gente, né, independente, vocês não sabem o quanto eu ligo e pergunto coisas à Rosana, porque ela me ensina todos os dias, né, eu não vou encher o saco do Danilo, então eu encho da Rosana. É teu juízo, né, gente? Mas é importante reforçar que não há como o Estado fazer sozinho. E, assim, o circuito de SESC de Artes é uma ação extremamente importante para nós. Eu, inclusive, acho que em nome de todos os secretários municipais, viu, Rosana, eu não estou nomeada por eles, mas eu acho que todos eles agradecem demais a chegada do SESC. O SESC tem aí no seu currículo, carrega, né, no seu nome, uma qualidade, uma fruição, uma série de coisas, de valores agregados ao nome, SESC, claro, dá mais responsabilidade aí para o time, né, para as meninas todas aí que estão com você, Rosana, né, Áurea, Andréa, Érica, né, todas vocês, mas permite com que nós, do lado de cá, que muitas vezes, né, mesmo no âmbito do Estado, a gente fica aflito porque a gente não consegue fazer tudo, de poder contar com um parceiro tão importante como o SESC, então, para a gente, assim, é um orgulho, eu gosto, quando eu vou nos outros estados perguntar, como é a sua relação com o SESC? que eu falo, é corpo e alma, não falo mais peso, eu falo até corpo e alma porque podia até ser maior, quase que irmãs ter a mesa, e aí a gente poder realmente ter um parceiro importante como o SESC, que nos ajuda, nos orienta e nos forma, né, gente, acho que, é por isso que eu acho que eu aqui tenho uma coisa que eu queria falar em nome dos secretários, que é tudo que vocês podem ofertar para nós, e aí, óbvio que o circuito tem aí essa cereja, né, no bolo, de poder trazer uma programação com qualidade, e isso, para nós, é muito importante, acho que a população agradece, os prefeitos agradecem e mostra como a nossa cultura ela é diversa e como ela impulsiona muito mais das nossas cidades, né, ela traz valores agregados incríveis para as cidades, e eu acho que é isso que a gente precisa aproveitar, está lançado o desafio dos 300 cidades, em três anos, né, Rosana, também não vou esfolar vocês, né, esse ano foi 123, ano que vem é 200, depois 300, né, porque senão, também, o ano que vem já é próximo, quando a gente abrir e falar, ah, chegamos a 230, ah, cadê as 300? Aí, só para todo mundo saber, a gente vai escalonar isso aqui, que a gente tem juízo, né, a Rosana disse, inclusive, sempre, a gente aqui tem esse olhar da qualidade, do que a gente está levando, para que a gente possa conversar nessas diversas linguagens que a gente está falando, para os diversos públicos, né, sempre fazendo essa, esse olhar, né, transversal e vertical, público e qualidade das coisas, porque a gente precisa, não é só para um público, é para todo, para todas, né, as pessoas que puderem ali, e acho que a gente aqui tem esse compromisso com as pessoas, que é a entrega final, né, Rosana, que é quem vai sentar lá na praça e assistir, então, acho que essa parceria entre nós, entre os gestores, a gente poder fazer isso de uma forma mais conectada, eu aqui estou incansável ainda, brinco que com eles, que se eles ligarem dez vezes, dez vezes a gente vai atender, e não tem problema, gente, eu ligo dez vezes para a Rosana, é assim que funciona, um vai ligando para o outro e a gente vai enxergando todo mundo lá, porque é o canal da escuta mesmo, a gente só vai conseguir fazer isso, então, eu desejo a todos aquelas 123 cidades que recebem, receberão, né, este circuito, que recebam de braços abertos, prefeitos, abracem, a cidade vai ficar muito agradecida, a gente, a gente precisa levar para as pessoas, as pessoas ficaram dois anos confinadas, a gente ainda está tratando muito da saúde mental dessas pessoas, e a cultura tem um papel fundamental, e uma cultura de qualidade que o Sesc leva, é uma coisa que vocês precisam, de fato, aproveitar, e, claro, agregando tudo isso à nossa agenda cotidiana, de aniversários, e festas, e afins, então, eu só tenho a agradecer, eu que agradeço a oportunidade, Danilo, de estar aqui, para mim é uma honra, eu sou uma relis menina da Zona Norte de São Paulo, que cheguei aqui, e quero te fazer muito mais pelo nosso Estado, com grandes parceiros como vocês, então, eu que agradeço sempre, todos os dias, de estar aqui, tendo essa oportunidade, muito obrigada. Muito obrigado, Marília, antes de encerrarmos o lançamento, eu gostaria de registrar a presença, para além das cidades que já foram citadas aqui, dos gestores culturais, das cidades de Cajati, Itatiba, Itatiba, Jarinu, Miracatu, Motuca, Novo Horizonte, Paraibuna, Pirassununga, Santa Branca, Santa Rita do Passa 4, Sorocaba, e Tuiuti. Gostaria de lembrar que essa live ficará disponível no YouTube do Sesc São Paulo, e agradecer, mais uma vez, a presença de todas as pessoas que nos acompanharam. Agradecemos, especialmente, a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Maria Marton, pela sua participação. Agradecemos também aos prefeitos e prefeitas, aos secretários e secretárias municipais, aos presidentes e as presidentes dos sindicatos do Comércio, Serviços e Turismo, e a todas e todos os representantes das cidades participantes do circuito. Ressaltamos e agradecemos pelas presenças e pelo apoio, visto que o circuito Sesc de Artes só se petiva com a parceria e envolvimento das lideranças e gestores de cada cidade participante. Agradecemos também a nossa audiência no YouTube. Informamos que a programação completa do Circuito Sesc de Artes 2023 está disponível em www.sescsp.org.br barra Circuito Sesc de Artes. E convidamos todas as pessoas a participarem das atividades. Boa tarde. Obrigado. do Circuito Sesc de Artes. do Circuito Sesc de Artes.